Oi, eu sou o Chamal e seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui e tá chegando agora, eu peço que você se inscreva clicando no botãozinho vermelho que tá aí abaixo. É muito simples, rápido e o melhor de tudo, é de graça. E você se inscrevendo aqui no canal, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação aí e vai poder assistir os casos criminais que eu trago aqui pra vocês. Eu também peço que você me siga no meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso e a que eu sou mais ativo. Então me segue lá, que se você quiser trocar uma ideia comigo, é só você me mandar uma mensagem no direct que eu vou te responder. Até porque às vezes o YouTube não manda notificação, então eu notifico lá nos meus stories que saiu um vídeo novo aqui no canal. O caso de hoje foi indicação de uma inscrita, ela pediu pra eu falar sobre esse caso aqui, então tá aparecendo aqui na tela o print do pedido dela. Então muito obrigado a você que mandou esse caso pra mim. E hoje eu vou falar sobre o caso daqui no UOL, a entrevista mortal. Como vocês sempre me pedem pra falar um pouco sobre a vida da vítima, eu vou falar um pouco sobre a vida da Kim. A Kim era um repórter freelancer. Isso significa que ela trabalhava pra ela mesma, sabe? Ela não tinha contrato com ninguém. Ela procurava o que ela queria fazer e ela fazia. Às vezes ela é contratada pra alguma reportagem específica e as outras ela fazia por conta própria. A Kim nasceu no dia 23 de março de 1987, numa cidade chamada Teleburgo, que fica na Suécia. Ela passou a infância e adolescência em uma cidadezinha próxima de onde ela nasceu, chamada Momoe, que é uma cidadezinha ali perto de Teleburgo. A Kim era uma pessoa muito estudiosa e muito inteligente. Só pra você ver, olha algumas das coisas que ela podia colocar no currículo dela. A Kim, ela estudou. Faz esse conflito na Universidade de Londres. Ela estudou e se graduou em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science. E ela também se formou em Jornalismo pela Universidade de Colômbia. Então ela tinha um currículo, meu filho, que era de fazer inveja a qualquer um. Pra acrescentar um pouco mais esse currículo dela, que já tinha pouca coisa, né? Ela publicou reportagens no The Guardian e no The New York Times. E eu sei que mesmo que você não tenha muito contato com notícias, você já deve ter ouvido falar nesses dois jornais, porque eles são os dois jornais maiores do mundo. Eles são os maiores jornais do mundo e eles são os mais influentes. Então ela publicava reportagens nesses dois jornais. Então você vê a qualidade do trabalho dela. E em 2016 ela também ganhou um prêmio de Melhor Reportagem Digital. Então ela era incrível no que ela fazia. Isso foi tudo que eu achei sobre ela na internet, então agora eu vou pro caso. A Keane, ela foi convidada pra fazer uma reportagem sobre o inventor Peter Madsen. A Keane, ela foi convidada pelo Peter Madsen, um inventor. Ele era apaixonado pelo espaço e pelo mar. Ele tinha inventado um submarino chamado UC3 Nautilus e ele convidou ela pra visitar o seu submarino. Então ela foi até esse submarino na intenção de fazer um perfil dele, falar sobre a vida desse inventor autodidata, porque ele construiu e projetou sozinho esse submarino. Então no dia 10 de agosto de 2017, a Keane, ela entrou nesse submarino sozinha junto com o Peter e foi a última vez que ela foi vista. Como ela não apareceu na noite, o seu namorado ficou preocupado e ligou pra polícia. E na manhã do dia 11 de agosto de 2017, o submarino foi resgatado do mar. Mas o Peter tava sozinho dentro dele, a Keane não tava com ele. Como o Peter tava sozinho dentro do submarino, ele foi primeiro indiciado por homicídio negligencial. Por ele ter convidado ela e ela ter sumido no mar e ter morrido, ele foi culpado por isso. Mas coisa pior tava por vir. No dia 21 de agosto, depois de muitas buscas no mar, porque eles estavam procurando pra ver se encontrava o corpo da Keane, depois de muitas buscas, eles encontraram apenas o tronco dela. Apenas o tronco, sem cabeça, sem membros, sem nada. Eles encontraram o corpo dela boiando, e aí quando eles foram olhar, o corpo dela tava todo esquartejado e era uma coisa horrível de se ver. Depois de encontrar o tronco, eles foram encontrar em outras partes do corpo. O Peter disse inicialmente que ela morreu de forma acidental. Ela tava com ele dentro do submarino, e aí uma escotilha de 70 quilos caiu na cabeça dela e ele ficou desesperado, não sabia o que fazer, esquartejou o corpo dela e jogou no mar. E depois, ele afundou propositalmente seu submarino pra cometer suicídio. Só que a polícia resgatou o submarino junto com ele. Mas depois de um tempo, isso foi tudo desmitido pelo que a polícia encontrou. A polícia encontrou dentro de um arquivo de computador dele, dentro de um HD do computador dele, a polícia encontrou vários filmes onde tinham mulheres sendo torturadas, queimadas, degoladas, e então era tipo uma espécie de fetiche dele fazer isso com mulheres. Então como o corpo dela foi encontrado esquartejado e tinha essas coisas dentro do computador dele, a polícia não demorou muito a juntar um mais um e fazer dois, e depois ele acabou confessando tudo. Então ele pegou prisão perpétua. Esse caso ele gerou muita comoção na comunidade dos jornalistas freelancers, porque eles não têm muita segurança, sabe? Foi levantada essa questão de eles não terem segurança, principalmente as repórteres mulheres, porque elas estão ali sozinhas. Então pra alguém fazer alguma coisa, como esse cara fez com a Kino, é fácil demais. Então esse foi o caso da Kino Wall, um caso muito bizarro e muito chocante. Se você gostou de conhecer esse caso, eu peço que você deixe seu like aí, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe sugestões de casos aí nos comentários, me siga também no meu Instagram, como eu já falei no início do vídeo, e por hoje é só. Até a próxima. Tchau. Tchau.